Parabéns! Você vai realizar o sonho de estudar em uma universidade. Aqui na Univille, você poderá vivenciar experiências incríveis e aproveitar inúmeras oportunidades para construir uma carreira pessoal e profissional de sucesso. O ensino na Univille potencializa novas descobertas que vão acontecer a partir da interação com os espaços, com as pessoas e com as ações promovidas pelo ensino, pela pesquisa e também pela extensão. A universidade é um espaço de diversidade cultural. Um espaço para criar, aprender e compartilhar conhecimento. Conhecimento que transforma a vida das pessoas. Música 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 Música